Beleza, pessoal? Aqui é o Junior. Aqui é o Eduardo. E como vocês já imaginavam, esse aqui é o segundo vídeo que a gente está fazendo de review sobre a nova linha de gabinete da PCS, né? Isso aí. Hoje a gente vai falar do Wolf, que é uma outra opção para a linha Midtower da PCS, uma linha mais voltada para a entrada, para o clube de entrada. É um gabinete do mesmo tamanho, por exemplo, do Java e do Fox, só que extremamente bem ventilado e com algumas opções de encaixe de ventoinhas extras, entendeu? Ele é extremamente show de bola, muito bonito. O design dele parece muito com o do Rino, né? Se vocês repararem aqui, ó, a parte de cima e tal, é razoavelmente parecido com a do Rino. Então, para quem já era com o do Rino, tem uma nova opção aí, talvez, até bem melhor. Ó, o Wolf possui duas versões. Uma versão é com acrílico na lateral, né? Essa parte que ela não vai ter essa fração, não vai ter esse compartimento aqui de ventoinhas, apenas o acrílico, ok? E essa versão, que é a versão com um suporte aqui para ter duas fones de 120 e uma fone de 200 milímetros. Ó, o Wolf possui 46 centímetros de altura, 20 de largura e 46,5 de profundidade. Vamos lá, o painel fantástico, como vocês podem ver, ele tem, é, só esse gabinete tem, é um símbolo específico aqui da, do Wolf. O único gabinete que possui esse símbolo. Ó, ele possui um metade USB 3.0, um metade para microfone, para fone, um metade USB 2.0, e um leitor de cartões aí, SD, ok? Além do Power, o Reset e o HD LED. Na lateral de organização aqui, pessoal, ele possui o cable manager aí, bem espaçoso, né? Podem ver que ele possui, ó, quase um dedo de profundidade. O que dá para fazer uma organização de cabos aí, bem legal. Nas questões do Aventuinha, além da, da, dos 200 milímetros opcional aqui do lado, que você só vai ter na versão com, é, furação ou com a versão sem acrílico, é, a gente tem três opções para o Aventuinha. Tem uma opção aqui de 120, em cima, ok? Podem ver que ele é um pouco aprofundado. Aqui, ó, um dedo também, é, é, quase um dedo aí de profundidade. Que é para você instalar aí, talvez, um radiador, um radiador de 120. O que cria um espaço razoável entre a parte do radiador e a parte aí do, da, da placa-mãe, né? A parte das memórias, da, do corretor de 4 pinhas, do processador. Então tem várias opções aí de radores 120 que caberiam aqui, certo? Além dessa opção de 120 aqui em cima, tem uma de 120 incluso atrás, com LED, ok? E uma de 120 na frente também, com LED. Ó, na parte interna, o gabinete possui duas baias de 5,25 polegadas para gravador de CD e DVD. Possui uma baia também embaixo para, de 3,944 para leitor de disquete, adaptador para leitor de cartão e assim vai. Como vocês podem ver, logo acima das baias de HD, possui um compartimento de 2,5 polegadas para entrada de SSD. Abaixo você tem disponível aí 4 entradas, 4 baias para entradas também de HD, ok? O Wolf suporta placas-mães ATX e Micro-ATX com até 7 slots de expansão e suporta placas variando o seu tamanho máximo, de 26 até 37 centímetros. Como vocês podem ver, acessórios não tem muita opção. Possui um saquinho, né, com os parafusos e um speaker opcional. Possui uma cartelinha de, vamos chamar aí de escondedores de parafuso. Possui um manual explicando algumas coisas do gabinete, né, essa função do manual afinal. E possui os spooks, né, que são os acessórios de montagem para o HD. Cada um vai de um lado do HD, certo? E você conectando esse spook no HD, é só pressionar na parte da entrada do... Nas baias de entrada do HD. Automaticamente ele vai entrar e encaixar. Mas eu posso ver o HD. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gostamos muito do feedback do vídeo anterior, né? Nossa, excelente. A gente vai melhorar com esses feedbacks. Anotamos pedidos também pra review, unboxing. Todos estão anotados, todos estão respondidos lá. E quem não comentou, comente aí. Fala o que vocês acharam do vídeo. Spoiler já, né? Um dos vídeos vai ser relacionado... Relacionado a Mars. Então você fica sabendo quando lançar um vídeo aí. Ok? Entre outros, essa semana vai lançar os outros vídeos também do resto da vez da linha PCS. E é isso aí, pessoal. Obrigado por mais um vídeo. Like, favorito. Compartilha o vídeo pra todo mundo. Lança no Facebook o vídeo. Curte, compartilha, comenta. Deixa o feedback que eu já ponho aqui embaixo pra ajudar a gente. Isso. E aqui tá os últimos vídeos da... Que a gente fez o review, né? Alguns reviews. Tá o último vídeo do Java, por exemplo. O outro... O primeiro vídeo da linha PCS. E não se esqueçam do sorteio também da GTX 760 da ASUS. A DirectCU. DirectCU. E tá aqui também o link, tá? Pra vocês clicarem. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo aí. E é isso aí.